E o Salamansa quer em bom regresso à primeira divisão com uma vitória sobre o Batuque 1 a 0 no primeiro jogo do torneio de abertura em São Vicente. O Salamansa, que está de volta ao São Centro Superliga, venceu o Futebol Clube Batuque por 1 a 0 em jogo da primeira jornada do torneio de abertura. A equipa do Salamansa abriu o placar aos 27 minutos, jogada bem trabalhada para uma finalização de Léo. Primeiro gol da equipe no regresso à primeira divisão do futebol de São Vicente. A equipa manteve o resultado até o intervalo e na segunda parte, logo no primeiro minuto, Léo beneficiou de uma grande oportunidade, mas o remata encontrou pela frente o guarda-redes do Batuque. O Batuque melhorou o seu jogo e aos 63 minutos, a equipa de Alto Solarim teve a chance de empatar a partida, mas o remata saiu a figura de Zeca. O golo do empate viria a surgir em cima do minuto 90, mas o jogador do Batuque estava fora de jogo. No minuto seguinte, nova oportunidade que ficou nisso mesmo. Com o placar a seu favor, o Salamansa conseguiu administrar o resultado e saiu vitorioso neste primeiro jogo da primeira divisão.